Galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, e a Baby Doge? A Baby Doge nesse exato momento aí tá dando uma alta de 2,66%. Isso é muito bom. Lembrando, né, o BTC tá querendo ter uma recuperação e Bitcoin recuperando tudo ajuda. Galera, onde esse talk tá? Eu falo sempre pra vocês. Um talk que chegou quase no preço de abertura, agora é a hora que eu acredito na Baby Doge, tá? Porque a maioria vai comprar a Baby Doge aonde, pessoal? Eu falo todos os dias. Depois não adianta chorar. A maioria vai comprar a Baby Doge quando ela estiver nessa região de preço aqui, tá? Na alta. Então quem acredita nela aqui, que é o diferencial? Ela tá numa linha muito boa, tá? E a quantidade de rodo em cada dia aumenta. 1.759.000 rodo na rede BSC, né? Isso é surreal. Mas aí você me pergunta, mas por que essa moeda não sai do lugar? Como vocês sabem, o supply dela é gigantesco, né? Esse é um dos piores problemas aí dela. As queimas, vamos ver as queimas, pessoal. Se tá tendo muita queima, o que que tá acontecendo, né? Porque o que faz diferencial nesse projeto é as queimas, tá? E outra corretora que tirou moeda, pessoal, teve uma corretora enorme, a Toro, né? Ela desestou a Mana, a Algo, a Poligona e a Dash, tá? Então tem corretores aí que tá tirando várias moedas, que é a Toro, tá? Então sempre tô trazendo pra vocês, sempre se inscrevam no canal. A gente sempre tá trazendo novidades e informações que é muito importante pra vocês aí. E as queimas não param, ó. Sempre tá tendo muitas queimas, né? Que tá aparecendo, isso é muito bom, né? 40 milhões de queima, 40 bilhões, 900 milhões. Só que a gente precisa de queima de 4 milhões, como todos no mundo já sabem, né? E o mercado de cripto está ajudando, olha aí. Tá recuperando o Bitcoin nas últimas horas, 25,868, né? Nas últimas horas, 0,2% de alta. Então, isso é melhor do que nada, né? E eu falo pra vocês, sempre diversifico os investimentos de vocês. Olha essa alta aqui. Eu peguei, surfei essa alta tudinho. Passei no meu grupo VIP. Quem tá no meu grupo VIP, falei, pessoal, vamos surfar. Isso aqui tudo foi o que aconteceu. Buscou perfeitamente essas regiões. E ainda, 2 pra 1 pra quem gosta de operar, e olha aí. E depois o indicador deu venda, né? O indicador deu venda, por isso que eu falo, pessoal. No nosso mini, ó. Eu fiz uma promoção mini curso de futuros. O meu indicador e 3 meios de salas de sinais, por apenas R$197,00. O indicador deu venda. Aqui deu venda, entramos vendido e, ó. Surfamos isso aqui tudo. Lembrando que no grafo de 15 minutos. Então, imagina o que deu de fazer aí, beleza? Então, tudo isso por R$197,00. Corra aqui, né? Até a promoção, né, pessoal? Corra aqui, tá na promoção. E as notícias da Baby Doge, né? Como que a gente já sabe, as informações do cartão. Você já pode estar usando o seu cartão pré-pago de Baby Doge. Olha aqui, ó. Você pode gastar Baby Doge e suas criptomoedas usando o cartão criptográfico. Virtual Baby Doge, né? Olha aí, só encomendar, né? 104 milhões de Baby Doge com um queimado em Eterno, como todos já sabem, né? Baby Doge é a queima de quase estimada a 200 milhões de dólares, né? Um toque defracionado. Divertida comunidade de memes de mais de 1 milhão e 700 mil detentores, né? Então, é isso aí. Pode melhorar muito mais. Eu acredito que pode, né? E o sonho de todos é isso aqui. Você quer mesmo que Baby Doge seja listado na Binance? Isso aqui vai ser o marco. Se realmente acontecer. Há 14 minutos atrás teve uma pequena queima de 178 dólares, né? Aí, ó. Só que tá acontecendo. Mas a gente precisa de 4 milhões. Enquanto não sair da casa, 4 milhões e Baby Doge não sai do lugar, beleza? Então, pessoal, sempre eu falo. Esse toque, eu acredito mais nele, mesmo que pode demorar. Por quê? É um toque que vai, cada vez, diminuir a quantidade, né? O maior destaque de alta de criptomoedas na Binance de Nord Chain. Olha aqui, vem. Sigcrypto, né? E trouxe aí a Baby Doge em primeiro lugar. Então, vocês lembram da Flock? Todas as vezes, tava sempre em primeiro lugar aí, ó. E foi listado na Binance, né? Então, pode ser com hora. Pode acontecer. Então, pessoal, não tire dinheiro de salário pra eu estar inventindo, porque é um mercado muito revolucionário, né? O que que eu faço? Ah, eu acho outras fontes de renda, igual eu mostrei pra vocês. E vamos achar aqui outro projeto que eu gosto de operar mesmo a Yoke, né? Essa criptomoedas eu gosto de operar muito. E o que que aconteceu? Olha aí. O que que aconteceu? Coisa linda, ó. Deu venda aqui, derreteu, tá? O indicador não erra, ele é muito assertivo. Isso é muito bom pra quem tá fazendo parte aí, né? A MTL também é um toque muito bacana, olha aí. Olha de onde que ele rompeu. Aqui ele me deu também esse rompimento, essa LTA e essa LTB aqui, ó. Rompiu, foi embora, cruzou minhas linhas, compra. Quem pegou o contrato, quem tem o indicador e pegou esse gráfico aqui, fez um dinheiro legal, né? Nessa regiãozinha aqui. E foi dito e certo. Isso que é muito bacana, né, galera? A galera aí lucrando. E quem tá fora, pessoal, fazer o quê? Curra que ainda dá tempo, uma promoção pra vocês exclusivo, né? E agorinha eu vou passar esse sinalzinho aqui, porque se perder essa regiãozinha aqui, nós vai ter uma compra linda, que aqui é um suporte muito forte. Eu tô de olho nesse suporte M15. E agorinha eu vou passar sinais aí no nosso grupo VIP de sinais. Se você tá fora, curra que ainda dá tempo de você tá participando. Lembrando, três meses de sala VIP é apenas R$107,00 um mês, ok? E três meses por R$197,00. Então você vai ter três meses por um. Você vai ter o indicador, o meu minicurso, tudo isso por apenas R$197,00. Pode parcelar em 12 vezes no cartão. Curra que ainda dá tempo. E Baby Doge é logo, como eu falo pra vocês, Baby Doge não se vende, Baby Doge se compra. Valeu!